Desce do salto Teu ego tá criando um monstro Desce do salto Teu ego tá criando um monstro Visão meus amigos Já vi brabo no youtube Agora mito Só o Claudinei Lourenço tá entendendo Eu vi a sensação Acho colherada Confiança quebrada Desce do salto Teu ego tá criando um monstro Você não admitiu Vai ficar tarde demais Como que cê tem coragem Te menti olhando na minha cara Eu te dei o meu amor E você jogou fora Tudo isso que nós Já viveu Desce do salto Teu ego tá criando um monstro Tudo que eu fiz por você Nunca fiz isso pra ninguém Nunca fiz isso pra ninguém Tudo que eu fiz por você E você E você jogou fora Desce do salto Desce do salto Quebrada 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri